Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça não conhece habeas corpus a réu condenado na operação Necator. Em decisão unânime, os ministros não conheceram habeas corpus para reduzir a pena imposta a réu condenado por lavagem de dinheiro no âmbito da operação Necator. De acordo com o colegiado, além de não haver constrangimento ilegal na condenação, a impetração configura a reiteração de pedido. Após o trânsito em julgado da sentença que condenou o réu a pena de seis anos de reclusão em regime inicial fechado por lavagem de dinheiro, a defesa impetrou habeas corpus aqui no STJ pedindo a fixação da pena base no mínimo legal com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. A defesa argumentou que a pena teria sido aplicada de forma exacerbada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Jr., apontou que a mesma demanda havia sido formulada anteriormente em recurso especial contra o acórdão da apelação, o qual foi inadmitido. Em outro habeas corpus, que foi denegado, e em HC ao Supremo Tribunal Federal, que também foi negado. Ao não conhecer do novo pedido, o relator pontuou que em julgamento anterior do mesmo caso, havia sido constatado que o acórdão do STJ revelava fundamentação suficiente para legitimar o aumento da pena base, considerando as circunstâncias e consequências do crime sem prejuízo do elevado grau de culpabilidade do acusado.